Nos encantos de Gaspar, uma terra cheia de riquezas nos convida para uma experiência diversificada. De sabor. Estamos a cerca de 138 quilômetros da capital de Santa Catarina. A cidade tem um pouco mais de 60 mil habitantes. É casa de indústrias têxteis, do plástico e do setor alimentício. É daí que vem nossa aventura. Hoje desembarcamos nesse pequeno paraíso que de pequeno não tem nada. E quem nos acompanha é a Larissa, a diretora aqui do espaço. Larissa, obrigado por estar conosco no Destino SC. A gente que agradece, né? Nós que agradecemos pela vinda de vocês. Ficamos muito honrados em tê-los aqui conosco, né? A honra é toda nossa. Você que está nos acompanhando pode desfrutar de uma série de experiências aqui, né Larissa? Isso mesmo. Nós temos um pesqueiro, nós temos um restaurante, temos visita à fábrica. O turista que vem até a gente pode desfrutar de tudo isso, né? Diversas opções aí para a família inteira. Eu mal posso esperar para conhecer vocês. Vamos lá, Larissa? Vamos lá. Então, por onde começa? Esse aqui é o malte. Se quiser, pode comer. Pode? Pode pegar. Claro, fica à vontade. Esse aqui é o malte pilsi. Daí a gente coloca aqui dentro, que é o moinho. Fica bem crocante. É, ele é adocicado até, né? E aqui na cervejaria, vocês trabalham com quantos tipos de cerveja? A gente tem oito tipos de cerveja, mas é esse em alto. Fazer cerveja é como cozinhar. Então, assim, eu posso passar minha receita inteirinha para ti. Mas só que, meu, o jeito que mexe, sabe? É o jeito de fazer, né? O meu estrogonofe não é igual o teu. Claro. O torpejado não é igual a minha, né? Então, nesse sentido. É como fazer uma poção mágica, né? Cada um tem a sua, cada um tem o seu segredo. Isso, isso mesmo. E tudo isso influencia no sabor, né? Com certeza. Tudo isso influencia no sabor, com certeza. Depois lá do malte, daí vem pra cá, eles vão colocar aqui dentro, né? Com água e começa a ferver. Daí fica aqui umas seis, oito horas fervendo e daí chega na temperatura que precisa. Daí tem o plato, tem a altura, tem tanto que vai dissolvendo o malte, vai gerando amido, vai gerando álcool, já vai passando de uma panela pra outra, pra clarificar. Então, isso aqui a gente chama de panela. Mas aí elas vão aqui pros tanques, né? Isso aqui a gente tá com a Weizen nesse tanque. Tá. Aqui a gente tem chope de vinho. Essa aqui é a Catarina Sour. Olha. A nossa Catarina Sour é de morango com maracujá. Delícia, deve ser. Rabo de porco é isso aqui. Popular rabo de porco. É, popular rabo de porco, né? Genuinamente brasileira e genuinamente catarinense, né? Isso mesmo, catarinense. Catarinense. Ela se chama Catarina Sour porque eu fui criada em Santa Catarina. Não é à toa que tem Catarina no nome. Saúde. Delícia, gente. Delícia. Tô com o bigodinho? Não? Já pode fazer a cervejeira, o barba já tem. Tá vendo? Só falta a produção. E aqui a gente tem ele, a gente chama de tanque pulmão, que é onde ele tá filtrado e pronto pra consumo. Daqui, ele vai pros barris. Aí os rótulos são envasados e pasteurizados, pra garantir tempo de duração e qualidade. No salão do lado da fábrica, faremos a degustação. É, quem visita, prova. Vou começar pelo carro-chefe e o menos amargo. Isso, mas é fácil de tomar. Meu nome é Lucas e esse é meu primeiro palco. Ah, não, brincadeira. Isso não vai acontecer hoje, não. Boa. Ela é maltada, né? Não sei se você ainda não dá. Esse é o diferencial, né? Você não vai conseguir tomar a mesma cerveja aqui, que o mesmo que você toma no Nordeste, por exemplo. Por mais que a minha marca esteja lá, a água muda. Se eu produzir lá, a água muda, né? A água também influencia, né? Hoje em dia, muito menos, né? Existe tratamento de água, água cervejeira. Agora, isso vai pra de trigo. Pra de trigo. Isso. Essa parece ser mais suave. Ela é mais suave. Agora você vai tomar mais docinha delas. Mais docinha. Essa daqui é... Chope de vinho. Chope de vinho. Chope de vinho. Isso mesmo. Saúde. Eu vou falar pra vocês, viu? Difícil escolher a melhor delas. Todas muito boas. Mas eu acho que vocês têm que provar uma de cada. Se você gosta de cerveja, prova uma de cada. Vem até aqui. Que além de desfrutar de toda essa paisagem, você vai conseguir sentir o sabor de cada uma e optar pela sua preferida. Eu deixo essa tarefa pra vocês. Isso mesmo. E ó, tem opção sem álcool também, viu? Criações deliciosas pra quem quer sentir aquele gostinho de cerveja sem sair do controle. A gastronomia de qualidade também nos acompanha. Vem cá comigo, olha só. Variedade de saladas e um buffet delicioso. Arroz, feijão, macarrão, fritas, pura de batata e carne, né, gente? Que é um ambiente maravilhoso, organizado. O atendimento, qualidade, né, a paisagem. Então, quer dizer, une muita coisa boa a um lugar só. Então, tudo isso, Lucas, que é o legal, né? O povo daqui é um povo muito acolhedor mesmo. Então, o povo hospitaleiro. Então, tem pra atender todos os públicos, as idades. Então, Santa Catarina é um lugar que a gente privilegia. A gente tá aqui porque gosta e é aqui que a gente vai estar. Ao todo, são 3 mil metros quadrados de área, com 13 lagoas por aqui. E dá pra pescar em duas delas. Ó, o anzol tá ok, a isca também tá ok. E vamos que vamos, hein? Peixes, eu conto com vocês. Agora é só esperar, né? Será que vem? Eita! Eita, gente! Calma aí que tá vindo! Não, 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 não tá não, tá não. Vou até sentar aqui, calma aí. Pera aí. Até ele aparecer, a gente segue desfrutando aqui desse ambiente, gente. Ó que coisa linda. Vocês podem pegar um sol, curtir o ar livre, trazer a família e ficar na esperança de pegar uma tilápia bem grande. É, pois é. Pra gente, só quem morde o anzol mesmo é a esperança. Mas tá tudo certo. Valeu a tentativa. Por aqui dá pra trazer a família e aproveitar o dia todo. Seja conhecendo os processos de produção da cerveja, curtindo uma boa música e uma boa gastronomia ou se aventurando nas lagoas. O importante é curtir o melhor que o lugar tem pra oferecer, assim como Santa Catarina. E viver um verão inesquecível. Destino SC. Patrocínio. Fran. A líder em sonorização no Brasil com você em qualquer estação. Oceanic Aquarium. Mais de 140 espécies do mundo todo. Venha conhecer. Rack e empreendimentos. A vida é maravilhosa dentro de um rack. Olina. Contra a má digestão de excessos alimentares. Lojas MM. Compre na loja, no site, no app ou pelo MMZap. Claro, outra velocidade e estabilidade pra você curtir e fazer seu verão.